Bebeu água? Tá com sede? Então venha conhecer H2Agua, o único distribuidor autorizado da marca Lindóia da região. H2Agua, aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 13 horas. Aceitamos todos os cartões. Temos também todos os tipos de descartáveis, além de galão de 10 ou 20 litros. Trabalhamos também com as marcas Vitalícia, Sofiazinha, Santa Bárbara, Nestlé e Soft. Informações pelos telefones 3414 1588 ou 9882 1001. H2Agua, qualidade e eficiência acima de tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho